Salve família Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para a gente falar de São Paulo e Atlético Mineiro pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo recebe o Atlético Mineiro na terça-feira, o jogo às 9h30 da noite no Morumbi e tem a transmissão exclusiva do Premier. Você pode acompanhar este jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro. Mais uma vez, uma oportunidade para o São Paulo seguir brigando pela vaga na Libertadores e é um jogo muito importante para o time do Rogério Ceni. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve para você ficar por dentro das informações. Também ativa o sino de notificações e deixa o like para fortalecer aqui o canal. Muito obrigado pela sua presença e a gente vai falar do treino do São Paulo. De olho neste jogo super importante para definir a temporada 2023, o São Paulo se prepara para receber o Atlético Mineiro. O Tricolor fez um treino no último dia 30 no CT da Barra Funda e deu sequência aos preparativos para receber o Atlético Mineiro na próxima rodada pelo Campeonato Brasileiro. O jogo na terça-feira, dia 1º de novembro, às 9h30 da noite no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã de treinamento, começou um circuito físico orientado pelos preparadores físicos do São Paulo. Logo após o processo de aquecimento, o técnico Rogério Ceni dividiu o grupo em dois times e comandou uma atividade de 11 contra 11 em campo reduzido. Depois, para completar o trabalho tático, o treinador do São Paulo ampliou a área do gramado e deu novas instruções aos atletas, que finalizaram as atividades com ajustes táticos dentro do gramado. Na última segunda-feira, no dia 31 de outubro, na manhã deste dia, o São Paulo ainda tem um treino para receber o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro precisa, agora, o São Paulo de uma vitória. Com 50 pontos, o Tricolor ocupa a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro e está na disputa pela vaga da Libertadores para 2023. Pensando no jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, diante das possibilidades, eu trouxe aqui um esquema que pode ser utilizado pelo Rogério Ceni. Eu não sei se o Rogério Ceni vai manter a mesma defesa que vinha sendo utilizada, embora o São Paulo tenha conseguido as vitórias, não tem jogado bem. E, provavelmente, com a lesão do Moreira, o Rogério Ceni deve utilizar o Rafinha pela lateral direita ou deve improvisar ali naquela região. Sendo assim, Felipe Alves, Ferraresi, Léo e Rafinha, como terceiro zagueiro, deve ser a zaga do São Paulo. Pablo Maia, Patrick, Rodrigo Nestor e Marcos Guilherme e Reinaldo, pela esquerda, na frente, Caleri e Luciano. Provavelmente, se o Rogério optar por uma defesa com três defensores, ele deve colocar o Rafinha como a terceira opção e deve improvisar pela ala direita, se o Igor Vinícius ainda não estiver à disposição do Rogério. Quem vinha sendo utilizado era o Moreira, mas, infelizmente, o Moreira acabou sofrendo uma lesão no joelho e deve seguir fora até o final da temporada, vai passar por cirurgia. Então, provavelmente, esse deve ser o time do São Paulo. Caleri e Luciano deve ser a dupla de ataque. Patrick e Nestor devem fazer aquela linha de armação dentro do time. E o Pablo Maia, que volta, deve ser o único marcador no time do São Paulo. Reinaldo deve ficar pela esquerda ou pode aparecer o Ellington ali por aquela região, pela lateral esquerda do São Paulo. A escala de arbitragem para este jogo, o árbitro principal é o Braulio da Silva Machado, é um árbitro FIFA. O assistente número um é o Fabrício Vilarim da Silva e o assistente número dois é o Alec dos Santos. O quarto árbitro é o Douglas Marques das Flores, de São Paulo, e o analista de campo é o Celso Barbosa de Oliveira, também de São Paulo. O árbitro de vídeo fica por conta de Wagner Hayway, da Paraíba, e no Avar estará o Clériston Clay Barreto Rios. Do observador de VAR, o Ítalo Medeiros de Azevedo, do Rio Grande do Norte. Tem árbitro praticamente de todo canto do país. E vamos torcer para que o São Paulo consiga a vitória sobre o Atlético Mineiro. vai ser um jogo muito difícil para o Tricolor. Na classificação, seguindo aí os quatro primeiros colocados, agora com a vitória do Flamengo sob o Atlético Paranaense, o São Paulo precisa ainda mais buscar uma vaga para pré-libertadores, já que o Atlético Paranaense agora também entra pela briga ali na competição. Seguida de Palmeiras Internacional, Flamengo Fluminense e Corinthians, Atlético Paranaense com 51 pontos e Atlético Mineiro com 51, São Paulo com 50 pontos. E tem uma vitória a menos que o Fortaleza, que segue ali com 48, Botafogo com 47 e América Mineiro com 46. Então, o São Paulo precisa muito de uma vitória sobre o Atlético Mineiro para conseguir seguir brigando ali por uma vaga para pré-libertadores para 2023. Informações do Tricolor, Belete assume o comando da categoria de base Sub-20 após a saída do Alex. O Belete agora é o técnico do Sub-20, chega ao São Paulo mais uma vez e provavelmente aí vai ter um futuro muito bom pela frente o Belete no comando técnico aí do Sub-20. O novo comandante projeta conquistas na sua nova função, agora como técnico. Belete, que já fez vários cursos, está bem preparado para a função. Abre aspas para Júlio Cazares. Nosso time da base passa a ter a força e o conhecimento deste multicampeão. Será importante para a formação dos novos talentos e para o futuro do nosso amado Tricolor contar com o Belete em Cotia. fecha aspas, disse o presidente Júlio Cazares. Moreira. Moreira infelizmente acabou sofrendo uma lesão no joelho, será submetido a uma cirurgia e estava vindo bem com a camisa do São Paulo. E mais uma vez um baita azar para o Tricolor, um jogador que estava sendo importante ali. Já havia sentido alguns problemas físicos o Moreira, mas desta vez aí o problema mais sério deve ficar fora pelo menos de quatro a seis meses fora do São Paulo. Tudo indica que só no final do Campeonato Paulista, após o Paulista de 2023, o Moreira vai estar à disposição para jogar no São Paulo. Infelizmente, a Urucubaca está solta no Tricolor. Há vários jogadores aí no Departamento Médico do São Paulo. Foi o caso do Caio, foi o caso do Arboleda, o caso do Luan, o caso do Nicão, Miranda, além do Moreira e do Igor Vinícius, sem contar André Anderson e Colorado. Então, muitas lesões que infelizmente influenciaram aí no time do São Paulo e a gente tem que agora esperar para ver o que vai acontecer com o Moreira. Vamos torcer para que ele se recupere, e para que ele volte aí em 2023 a jogar pelo São Paulo. É um bom jogador e eu acho que pode ser uma boa opção ali para a lateral direita. Este foi o vídeo de pré-jogo para deixar você informado sobre São Paulo e Atlético Mineiro pela 35ª rodada do Campeonato, além das informações aqui sobre o Moreira e sobre o Belete, que assume a categoria de base, o Sub-20 do São Paulo. Eu volto após a partida entre São Paulo e Atlético Mineiro, o jogo nesta terça-feira, às 9h30 da noite, no Morumbi, com transmissão exclusiva aí do Premier. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para ficar por dentro das informações. E eu volto após São Paulo e Atlético Mineiro para fazer um vídeo de pós-jogo. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor Paulista. Um forte abraço. Valeu. Salve, salve, salve.